Justo quando a segunda temporada de Antes dos 90 Dias voltou a passar no TLC do Brasil pela zilionésima vez, os simpáticos irmãos Tariq e Dean se envolveram numa briga bem da feia por motivos de vaidade. Os dois fizeram tanto sucesso que logo que o canal lançou o 90 Dias Pillow Talk, um programa onde os participantes ficam ali sentadinhos, ali na cama, assistindo e reagindo aos episódios das temporadas mais atuais, eles foram chamados para participar. E mais, o público amou tanto essa dobradinha, que se você jogar Tariq e Dean Pillow Talk no YouTube, vai achar um monte de copilados mostrando os melhores momentos dos dois. Porém, já faz alguns meses que eles sumiram da programação e a pergunta que não quer calar é a seguinte, o que aconteceu? Sem mais delongas, é hora de saber qual que é a treta aí, qual a treta que envolveu até outros participantes da franquia, para você ter uma noção. Me esquenta o Sazinha aí, minha filha, porque a fofoca é boa. Mas antes de começar o vídeo, você já se inscreveu no The Tretas Show? É o nosso outro canal sobre tretas de celebridades, explicadas de A a Z. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá conhecer, deixa o seu like aqui também, e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Lá nos Estados Unidos, fomos apresentados à família dos irmãos Tariq e Dean no fim de 2018, quando o Tariq aceitou o convite para participar da segunda temporada de Antes dos 90 Dias. Na época, ele ia viajar pela primeira vez para as Filipinas a fim de conhecer sua namorada, a Hazel, e fazer o pedido de casamento. O Tariq estava super convencido de que tinha encontrado o amor da sua vida, né? E aí estava todo feliz, tals, com essa viagem. Mas tinha uma pessoa que não estava nada contente em saber daquilo, que era o Dean, o irmão do Tariq. Ele cismou que a mulher, a Hazel, era uma golpista, aproveitadora, e falou um monte sobre a Hazel sem nunca nem ter trocado aí uma palavra com ela. Parece que o estresse entre os dois era uma coisa meio normal, né? Então o Tariq não deu muita bola nisso daí e achou que era só um xilique mesmo. Só que as coisas pioraram quando ele foi para as Filipinas, porque o Dean simplesmente tratou a Hazel como um lixo, né? Assim, de graça. Talvez você até pense, né, que ela estava ali só interessada mesmo no dinheiro, na vida boa, mas vamos combinar que foi muito desproporcional o escândalo que ele fez lá no meio da rua. Ele mesmo confessou que se arrependeu, né, da forma como essas coisas aconteceram. Enfim, parece que a família toda já estava ali reunida e de pazes feitas no primeiro semestre de 2019. Em abril do ano passado, o TLC anunciou o lançamento de um novo spin-off, o Pillow Talk. Eu vou explicar aqui um pouquinho mais, né, só para vocês entenderem melhor, mesmo já tendo comentado sobre esse programa em alguns outros vídeos. Esse Pillow Talk reuniu ex-participantes badalados aí dos 90 dias e gravou eles, né, sentadinhos ali nas suas camas, reagindo ao próprio 90 dias, mas, obviamente, uma temporada que eles não participavam, né? Como se vocês estivessem assistindo um vídeo do YouTube e reagindo. O elenco original tinha lá os casais Lauren e Alex, Amy e David, as gêmeas Stacy e Darcy e os irmãos Tariq e o Dean. Na primeira temporada, eles assistiram a quarta temporada de Felizes para Sempre. O Tariq e o Dean se sobressairam aí, porque eles faziam várias piadas, tinham reações bem exageradas que faziam a gente se identificar bastante, né, a gente que está assistindo. Enfim, eram os grandes showdós do público. Isso significava uma coisa muito importante. Para renovar o contrato, eles poderiam pedir um cachê, né, um pouquinho mais gordinho, já que o público estava gostando. E, lógico, também poderiam aparecer mais, né, do que os outros. Claro que as gravações foram feitas alguns meses antes e, quando ela, de fato, foi ao ar, o Dean disse para um fã que ele estava, né, lá, enfurnado nas Filipinas. Fazendo o que, acredite você, ele estava morando lá. Ele esclareceu que conversou com a Hazel, pediu desculpas, né, e que, desde então, eles brincavam e se tratavam como se fossem super irmãozinhos. Ele também contou que adorou tanto as Filipinas que fez o mesmo caminho do irmão, entrou num site de namoro e arrumou uma noiva lá, uma namorada filipina para ele. Detalhe é que ela é de Cebu, aquela mesma cidade da Nick, né, que casou com o velho doido lá, o Mark. Você lembra dele, né, dos dois casal malucos. Ele até fez um vídeo sobre eles. Pois bem, o Dean disse que resolveu ficar lá em Cebu, que realmente é uma cidade bem bonita, né, com aquelas praias maravilhosas, paradisíacas. É uma cidade bem grande também, com cerca de um milhão de habitantes. E ainda tinha a namorada dele, né, obviamente a quem ele se refere como Queen, mas que o nome de verdade é o Dean. Ele comprou uma casa num condomínio lá, e aí, né, de vez em quando ia lá para os Estados Unidos, fazer uma visitinha, gravar uns videozinhos também nas redes sociais e tal, né. Só que aí, esse sossego, parece-se que seria o final feliz da família, pois a Hazel estava à espera do seu visto sair, e o Terry, que ela poderia passar sempre lá, né, em Cebu, passar uns dias, quando quisesse fazer uma visitinha para o Dean. Curtir uma praia também, né, paradisíaca e tal, esparecer. Inclusive, já corria solto o boato de que tanto o Dean quanto a Darcy iriam fazer parte dos 90 dias do outro lado. Como a gente sabe, eles não estiveram, porém, alguns sites insistem que o TLC teria colocado os dois sob aviso, caso, né, a temporada aí fosse um flop, que nem aconteceu com a... que o Michael e a Angela apareceram ali na sétima temporada de Supetão. Foi na reta final de 2019 que essa falsa paz chegou ao fim. O Terry e o Dean conseguiram impor os termos deles e haviam renovado o contrato do Pillow Talk, né, que se programa aí. Como o canal queria fazer um rodízio para testar a audiência, né, e tals. Eles mantiveram os irmãos Tariq e o Dean, mantiveram também a Lauren e o Alex, e o David e a Amy. E ainda incluíram também, né, a Elizabeth e o Andrei, e as irmãs da Elizabeth. A família Bates também, Colt e Debbie, acredito em você, e o Asuelo e a Kalani e a irmã dela. A Darcy teve que sair, porque eles iam assistir justamente a terceira temporada de Antes dos 90 Dias, que, por sinal, é muito boa, e do qual ela fez parte com aquele embuste lá, né, o Tom. Para explicar o pivô da treta entre o Dean e o Tariq, eu vou ter que relembrar um pouco, né, um trecho aí dessa terceira temporada, que inclusive tem resumão aqui no canal, hein. Eu já contei isso aqui, mas não sei se a memória de vocês vai lembrar dessa polêmica que aconteceu, então vou falar de novo sobre o Tim, que é um dos participantes. Ele se apaixonou por uma colombiana, a Jennifer, e foi lá para a cidade dela, né, na Colômbia, conhecer pessoalmente e tal. Daí, quando chegou lá, ela era toda mulherona, né, vivia se jogando para cima dele, e ele queria esperar para poder ter mais intimidades, isso é que vocês me entendem. Ficou lá vários dias, né, e nada de foronfar. Aí a Jennifer estava sempre falando que ele era muito mulherzinha, e chegou até a comentar em um dos episódios que talvez ele fosse gay, não se sabe, talvez. Diante disso, começou um bafafá na internet para poder investigar se o Tim havia nascido mulher e posteriormente teria feito uma cirurgia para poder, né, transicionar ali para um homem trans. O pessoal começou a reparar em três jeitos e falar sobre a vaidade dele, que era um pouco exagerada, né, uma coisa completamente homofóbica e preconceituosa, diga-se de passagem. E aí o Dean acabou embarcando também nessa onda. Todo episódio lá do Pillow Talk, ele pegava pesado com o Tim e não poupavam os piores comentários. Aí, em setembro, ele deu uma entrevista para um programa de rádio chamado The Dominic Naty Show. E aí ele falou o seguinte, abre aspas, O jeito que ele cruza as pernas dele, cara, eu não acho que ele tenha coisas masculinas ali entre as pernas, fecha aspas. Claro que eu tive que mudar o termo, né, chulo que ele usou para esse vídeo não sofrer nenhuma censura, mas vocês entenderam, né, vocês imaginam do jeito que ele falou. Pois é, ele ainda disse com a maior felicidade do mundo que ele e o Tarik acreditavam piamente na teoria de que o Tim era mesmo uma mulher que virou, abre aspas, né, aí nesse virou, homem. Já imagina também o B.O. que deu essa declaração, né? O Tim teve que ir a público pedir desculpa e disse que foi uma escolha super infeliz nas palavras e que ele não tinha a menor intenção de ofender ninguém. Imagina se tivesse, né? Imagina. Só que o Tim já estava fulo da vida com aquilo, estava de saco cheio do Tim criticando ele o tempo todo e gravou um videozinho lá no seu IGTV xingando de volta. abre aspas Din, cala sua boca. Tô cansado de só ouvir você falando de mim nos últimos dias. No fim das contas, eu e você temos o mesmo chefe. Chefe esse que me ligou quando ouviu você fazendo comentários transfóbicos. Eu implorei pra ele não te mandar embora. Vá pro inferno com esse seu pedido de desculpa que você reclamou que eu não respondi. Eu estava na estrada e não dava pra te responder. Fecha aspas Tortas e climão, né não? O Dima ainda gravou um video também dizendo que ele tentou entrar em contato com o Tim várias vezes pra poder pedir desculpas e que não conseguiu falar com ele. Ele também disse que não tem nenhum problema com os gays e com a comunidade LGBTQIA+. Que ele só não vai muito com a cara do Tim mesmo. O Dima ainda disse que só falou desse assunto porque o entrevistador ficou insistindo muito mas que não foi nada, né? Não tinha sido ideia dele. A essa altura já era tarde demais e a direção do Tianxi optou por demitir os irmãos. Os dois, uma vez. Nos comentários, ele respondeu a um dos fãs que um dia, num futuro muito distante ele poderia voltar pro Pillow Talk. Guarde essa informação. Você deve estar se perguntando o que aconteceu com o Tariq nesse meio tempo. Lógico que ele ficou fulo da vida também com o linguarudo do irmão dele, né? E aí eles tiveram uma briga terrível e pararam de se falar em dezembro de 2019. Todo mundo continuava ali dizendo, né? Que tinha saudade de ver os dois no Pillow Talk. E aí o Tariq acabou postando essa indireta no Instagram, abre aspas. Quando sua própria família sorri pra você mas te trai pelas costas. Bloqueia você e sua namorada sem falar nada. Mas no Instagram fica lá pagando de engraçadinho pra não perder os seus seguidores. Eu e Hazel não entendemos nada, fecha aspas. Isso veio acompanhado de umas hashtags dizendo, abre aspas, conte o que você fez ou age em público da mesma forma e por aí vai. Nos comentários o Tariq ainda disse pra um seguidor que a gente teria que ler entre as linhas aí e que ele ia cortar a grama pra que as pessoas conseguissem ver a cobra. Fecha aspas. O mais irônico é que os irmãos foram substituídos justamente pelo Tim e pela ex-noiva dele a Veronica, que também deu uma OBO aí na terceira temporada. Assiste nosso resumão lá que vocês vão entender. Essa história é bem complicada que eu vou deixar pra um outro vídeo, inclusive. Eles são meio sensáveis também, mas com certeza o canal só fez isso pra poder dar uma lição no Tim. Lembrando que outras pessoas já foram demitidas do TLC pelo mesmíssimo motivo como foi o caso do Derek, o marido da Jill Duggar. O Tim passou a promover o próprio canal dele no YouTube nas redes sociais. E aí ele ficava colocando ali umas chamadas do tipo Se você gostava de me ver no Pillow Talk, se inscreva lá no YouTube. Essas coisas assim. Nesse canal, ele ficava postando vários vídeos ali de trollada lá em Cebu. Tipo um dia que ele saiu andando no meio da rua dizendo que era o Shaquille O'Neal, aquele ex-jogador de basquete. A relação dos dois irmãos ficou bem cortada mesmo. Ninguém nem sequer mandava indireta um pro outro aí nas redes sociais. Aí o TLC, que não tem nem um pingo de vergonha na cara, recontratou o Dean e chamou ele pra participar do 90 Dias versão quarentena junto com a namorada dele lá nas Filipinas. Ele tá lá, inclusive, nas Filipinas, obviamente, e teve que cancelar sua ida pros Estados Unidos por causa da pandemia. Então ele meio que tava preso por lá. Detalhe, o Tariq e a Hazel não foram convidados pra esse programa, não. Foi a mesma coisa que jogar um baldão de gasolina numa fogueira que já tava acabando a lenha. Nesse episódio, o Dean liga pro outro irmão deles, o Sadiq, e aí esse irmão questiona se ele tem falado com o Tariq. O Dean responde que eles não se falavam há mais de seis meses porque o Tariq não apoiava ele morar lá nas Filipinas. Lendo as entrelinhas, ele meio que quis dizer que o irmão dele estava com inveja dele. Depois, ele diz pras câmeras, abre aspas, Eu acho que o Tariq é ok com o meu namoro com a Regine, mas ele não aprova como as coisas aconteceram. Quem se dane, tô indo embora dos Estados Unidos, vou me mudar pras Filipinas, fecha aspas. O Tariq ficou furo da vida, abriu os stories e escreveu um textão. Ele disse que o irmão dele deu um ultimato ali pro TLC, que ele era a única estrela e que o canal teria de escolher entre o Tariq ou o Dean, abre aspas. Ele desistiu, do nada. Disse que eu estava copiando ele, que eu não deixava ele terminar as piadinhas. Surtou. Disse que eu estava podando ele. Dá pra imaginar? Disse que ou eles me demitiam ou eles se demitiam. Quem foi que trouxe ele pra isso? Eu. Não acredito que ele foi tão infantil. Ele bloqueou eu e a Hazel do nada e ela ficou muito sentida. Foi aí que eu senti que era hora de jogar tudo pro alto. Fecha aspas. O Dean não respondeu, mas o Rick, que também participou do Antes dos 90 dias, tu lembra, né? Foi lá e confirmou tudo. O Rick é aquele cara lá que foi trollado por uma colombiana e aí depois ele foi e arrumou outra. Ele repostou os stories do Tariq e disse que é tudo verdade, que ele sabia disso há meses e que o seu amigo teve, né, de fazer aquele post porque o Dean ficou tentando reverter essa situação durante o especial de quarentena. Depois dessa bagunça toda a gente finalmente começou a pensar numa teoria. O Tariq teria se desentendido com o Dean porque o cara, né, decidiu se mudar lá para as Filipinas justamente quando eles estavam bombando no Pillow Talk. Aí o Dean, então, né, teria começado a dizer que ele era mais legal do que o irmão dele e por isso deu o ultimato aí ao canal. Também sabemos que o Tariq e o TLC sentaram para conversar com o Dean e ele recusou as duas ofertas. Lembra que estava rolando aí um boato de que ele estaria em 90 dias do outro lado? Pois é, provavelmente esse contrato era mais rechonchudo e de acordo com o Starcasm talvez ele até tenha gravado algumas imagens aí do casal mas foram obrigados a recuar após a confusão toda com o Dean. Como ele foi recontratado não acho impossível que ele esteja numa possível temporada do 90 dias do outro lado. Agora me diga aí minha amiga dona de casa quarentena qual dos dois é o seu irmão favorito? Quem você acha que está errado nessa história toda? Me conta aqui nos comentários. Antes de sair lembre-se do like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo um queijo e até a próxima.